O cara que a gente admira bastante Perguntou pro Natão Pô, mas o que você tá fazendo? Não sei o que, não sei o que E a gente tá tentando fazer vídeo bom Sabe? É isso, e no estilo que a gente faz Então cada um tem o seu estilo É porque meio que como mistura A nossa vida com A internet, com o Youtube Pelo menos a minha ideia O sonho é cada vez conseguir Fazer mais situações Que você não faria se você tivesse Uma vida Tipo assim, trabalho Das Trabalho, né? Trabalho das 8 a 6 Pra misturar mesmo com a vida real Pra ser um negócio que não cansa, assim Pra ser que o seu vídeo, por exemplo, hoje O trabalho fez a gente gravar Na ilha do Campeste, pô, quando que a gente Vai poder fazer isso? E foi porque tinha que ser Um desafio, que o cara não podia sair Duma ilha e toda a programação Então tinha que ser numa ilha Então cada vez misturar, misturar mesmo Assim a vida pra ser um, digamos Temos uma vida louca É, e a gente aprendeu nesse tempo Quer dizer, a gente sempre tá aprendendo Porque você nunca tem certeza, né? Você nunca sabe se vai conseguir Contar a história certa e nada E a gente tá aprendendo A contar a história No resumo é isso Então, tipo Duas semanas atrás a gente foi pra Urubici Fomos lá gravar até A convite de uma família Do Antônio Que foi por causa dele que a gente foi pra lá É, o Antônio é Sete anos É, que acompanha o canal Da coméia, ele é da coméia Abraço Antônio Abraço Antônio Tava frio Não nervoso Não, mas tinha sol Dava pra ficar de camiseta No meio dia, uma hora, assim E daí Se a gente fosse fazer um vídeo normal Há três anos atrás A gente ia fazer um vlog Ah, aqui é o Morro Tal Aqui não sei o que E tal, eu ia contar isso E a gente viu cada vez mais Que a gente tem que contar uma história Que envolve mais as pessoas Então, hoje em dia A gente tá cada vez mais Tentando fazer Melhorar as histórias Que a gente conta E qual foi a história lá em Urubici Você não ouvi A história lá O que que rolou? Foi mais ou menos Um caça ao tesouro, assim Que eu sempre quis saltar De pêndulo, né Que é basicamente Saltado um penhasco Com uma corda E lá no final Você é puxado pela corda E daí a gente tentou fazer Um vídeo que girasse Em torno disso Por exemplo A gente separou por vários A produção do vídeo Separou por vários lugares De Urubici, assim É, como se fossem Os equipamentos Que precisa usar Pra saltar do pêndulo E a missão Era em menos de 24 horas Achar os equipamentos Senão a gente não ia poder Saltar de pêndulo E daí A gente foi na correria Vai de um lado pro outro Pro Urubici Vai aqui Vai na cascata do Avencal, né Vai no morro Não sei o que lá Vai na cachoeira Daí pega A gente pegou os equipamentos E conseguiu chegar No final do dia Pra saltar do pêndulo Obrigado Um conteúdo que poderia Ter sido mais simples Mas vocês fazem Toda uma É, que a gente tentou Colocar um objetivo No final Porque Você tem que Fazer que as pessoas Gostem de ver o vídeo Que seja interessante E gerar essa expectativa De no final Vai ter algo Mas a gente precisa Construir toda essa É isso Colocar as barreiras no meio Um filme, na verdade Um mini filme É, mais ou menos isso É um trabalho infinito E o que vocês estavam falando Dos vídeos, né Tipo, se for comparar Não sei quantos vídeos Tem o canal do Twin Mas Dois mil Dois mil, né O teu acho que tem Oitocentos e sessenta, né É, e ele que edita Os vídeos dele Não, hoje em dia não Mas dizendo que Tipo, a qualidade dos vídeos Tipo, provavelmente Tem mais views O canal dele Do que Se comparar Em taxa Ah não, o que tu tá de view Cara, não tem O que tu tá de view lá Porque da outra vez Tu veio aqui É Pô, a gente Deu uma olhada e tal Assim, depois disso Eu virei inscrito, né Tô na colmeia, ó E daí a gente acompanha E tal, vai vendo, cara E começou a vir um Conteúdo assim Um pouco diferente, né Diferente, mas cara A quantidade de visualização É muito bizarro, cara Cara, é um bilhão, velho Um bilhão, cara É muita visualização, cara É bizarro, né Eu fico olhando assim É Pô, vocês estão entre os Talvez entre os maiores do Brasil Assim, já Não sei dizer Tem gente que tem muito mais inscrito E muito menos visualização Tem o Social Blade Não sei se vocês conhecem O Social Blade É uma plataforma Que faz ranking De várias plataformas Eu acho que ele começou Com o YouTube Mas faz Instagram TikTok Isso Um monte de coisa, né Atualmente Só que isso aí é um ranking Que muda bastante No ranking do Social Blade No Brasil A gente tá em quarto Caraca Tipo, quarto canal A gente tava em sétimo Esse tempo Atrás da galinha pintadinha E a gente passou A galinha pintadinha Eles foram pra baixo Mas é muito dinâmico É, muda toda hora Se as views começam a cair um pouco E já o outro sobe e tal Caralho, velho A gente entrou no 100 Porque é um ranking de 100, né A gente entrou em 70 e pouco Daí foi pra 40 Eu tava até vendo um ano atrás Não sei se foi quando a gente Até viu aqui Eu postei esse do Social Blade E falei que era uma honra Que a gente tinha entrado na parada Que a gente tava em 36º Eu acho Agora tá em quarto Visando o primeiro Quarto no Brasil Mas do segmento de vocês Não, em geral É do geral É geral Não, mas eu digo Do segmento de vocês Vocês são os maiores Ah, eu não sei Não sei Pelo Social Blade Porque no... Pode até ser que seja Não sei Porque daí é a categorização do YouTube A gente tá em entretenimento Entretenimento Tá, então eu não lembro De ver nos outros lá Olha aí, ó Olha, valeu demais Quer um também? Quer um Red Bull aí? Não, quer um desse Se tiver Tem mais um Gatoradezão lá? É um Monster Gatorade lá E... Então assim É um... Mas eu digo Tipo, desses quatro Vocês estão em quarto Os três de cima Não são do mesmo segmento São, são São parecidos Do mesmo nicho Entendi, entendi Que esse é um nicho Que dá muita audiência, né Também É, mas não Nesses dias que tava em primeiro Foi o Zé Ramalho Não sei o que aconteceu Com o Zé Ramalho Que ele bateu em primeiro É, esses dias Tava em primeiro Que não tava Simplesmente apareceu Em primeiro Deu o Spider Slack Que é um cara Que faz shorts Só shorts, né Só shorts Faz alguns YouTube Meio confinados É E tava detonando Em primeiro, assim Direto, direto, direto E daí foi pra segundo Que eu não sei ainda O que o Zé Ramalho fez Me conta o Zé Ramalho Me conta o Zé Ramalho Seu morreu, né Numa deles Ah É, não sei Põe a gente Dá uma olhada No nosso lá Eu nunca analisei Eu já dei uma analisada A gente, tipo assim Pelo que a gente acredita De experiência Tem um gráfico lá Não sei se é real Vocês devem acompanhar mais Mas que ele mostra Tipo, quanto você tem De ganho Tipo, futuros Assim, né Sim Agora A gente fala Daqui um ano Assim Vai ser tipo 800 mil inscritos E é real Pra vocês? Se você manter O que tá acontecendo Hoje em dia No momento Entendi Eu tenho Eu sou o cara Das planilhas Não sei se falei isso Da outra vez Mas eu sou o cara Das planilhas Então eu tenho Assim, tudo Planilhado lá Eu tenho o Social Blade Desde 3 anos atrás Então eu consigo 3, 4 anos atrás Desde que a gente colocou Eu consigo voltar Um ano atrás Daí ele tenha A perspectiva Do que seria agora E se superaram Não, com certeza Porque de outubro pra cá Porque o canal Fazia assim De outubro pra cá O canal fez assim Então mudou A expectativa Que era de lá Entendi Sabe, então A métrica não muito fiel Mas tu tem que manter Aquela qualidade mínima Se você estiver mantendo aquilo Você provavelmente Vai chegar Se fizer melhor É, digamos que no momento É sempre fiel Você sempre vai estar vendo No presente Então se continuar Como tá no presente Cara, o nosso A gente não tem os filtros Ali pra saber mais A gente, até onde a gente conhece A gente é o maior podcast De Santa Catarina Desse formato Tá ligado E eu arriscaria dizer Que talvez a gente seja O maior podcast do Brasil Que não tem nenhuma Pessoa famosa Tipo assim Ah, entendi Porque eu acho que a maioria Dos podcasts começaram Com alguém que já era famoso Tipo, bom, sei lá Vai pegar o Flow O Igor, o Monark Os caras já tinham Milhões de inscritos Então, talvez Saindo do zero Aí temos que trazer esse dado Esse é um dado interessante Gostei Talvez saindo do zero Puxa lá a produção Sim Vocês veem direto O Joey Rogan ou não? Eu assisto eventualmente Cara, o cara é bom Porque o cara é Os Estados Unidos Vivem no futuro, né, cara Os caras Ele que começou com os cortes Ele que começou Qual o episódio que foi Do Nathan? Foi bem no começo, né 13 e 14 13 e 14 Eu lembro que quando eu conheci O Rodrigão na praia, né Eu até falei Comentei, né Ah, tá aqui, ó Aí, ó Se bobear A gente nem tinha mil inscritos Eu acho que não tinha Nem mil inscritos E eu falei Falei pra ele Ah, gente, tem um canal no YouTube Lá, tamo começando É verdade Tava na praia Meu Deus, cara, faz muito tempo Show, né Eu acho legal essas coisas assim Que juntam, né E daí o Rodrigão até falou No final, né Tipo, pô Muito massa a ideia de vocês Tipo Vai dar certo Apoia e tal Deu um monte de dica Deu um monte de dica Eu lembro E hoje a gente tá crescendo Mas tudo isso que o Rodrigão Falou de ranking e tal Eu lembro que assim A gente sempre Nunca deixou de se esforçar Um pouco menos Então o esforço Continuou o mesmo De cinco anos atrás Por exemplo Quando a gente não tava Nem no ranking Só que a gente começou A olhar Por exemplo Com outros olhos Ver outras inspirações Então Por exemplo Eu lembro que o esforço Realmente não mudou Sempre foi bem Batalhando assim Só que acho que a gente Começou a aprender Um pouco mais Do jeito que a galera Assistiu os vídeos Não sei se ia contar Estar Acho que é experiência mesmo É, e pegar inspiração Sempre continuou Se divertindo do mesmo jeito Deixa eu contar Eu acho legal assim Não mudou nada Quando a gente pega A inspiração de alguém A gente pode pegar a inspiração E fazer uma coisa igual Com o nosso jeito Né Teoricamente é o mais fácil Mas dá trabalho Do mesmo jeito Então de vez em quando Cara Ah, se copiou De não sei o que Cara, o cara Copiou do gringo Que copiou do cara Que fez não sei o que Então eu sempre gosto Daquela frase Que a gente Tá subindo o número De gigantes A gente consegue enxergar Mais longe Porque um monte de gente Fez um monte de coisa A gente tá se inspirando Nos caras E a gente tá lá em cima Tentando olhar E tem gente Que tá se inspirando Na gente E assim que a gente Vai pra frente E a gente tá se inspirando Nos de baixo também Mas o mais legal Eu acho Quando a gente consegue Pegar uma inspiração E a gente faz Usa aquela estrutura E faz uma outra coisa Totalmente diferente E daí o Natan Fez uma maravilhosa Esses dias com shorts Que ele viu A inspiração De um cara De um shorts Que ele alugou Uma casa gigantesca Lá na Califórnia Pra fazer Gringo, tudo avançado É, pra fazer Um vídeo longo Mas ele fez um shorts Que ele foi tentar Fazer xixi Nos 23 banheiros Que tinha na casa Daí no meio Ele não consegue mais Ele toma um monte De coisa De água E tal E no final Ele consegue Fazer E conseguiu Fechou o shorts Bem feito Ah, mas isso que é da hora Do YouTube E daí Olha o que ele fez Ele teve essa inspiração E você fez É, que daí eu queria Eu pensei primeiro A primeira coisa É vendo o vídeo E tendo a ideia Que você viu, né Não vou achar uma casa Com 20 tantos banheiros Na verdade A gente foi na casa A gente foi na casa Do Enaldinho No ano passado Que é a Hello House E tinha uns 20 Tinha uns 19 banheiros Nossa, mil Outro amigo nosso Lá de Belo Horizonte Tem uma casa Alugada pra gravação Mas assim Não tinha Não tinha como Daí eu tentei Tipo assim Fazer um vídeo De baixo orçamento Eu fui numa sorveteria E daí me veio A ideia na cabeça Porque eu não Tento provar Todos os sabores E sair Sem pagar Só provando Entendeu? Tipo assim Ah, eu posso provar O de limão Eu posso provar O de morango E daí Eu fui provando E daí o cara Não foi perguntando Mas ele foi fazendo Uma mascara meio estranha E daí no final Eu consigo sair Provando os 19 sabores Da loja Foi um negócio assim E daí o vídeo Deu super certo Só que tipo assim A gente se inspirou Não exatamente Na ideia do cara Mas na estrutura Da ideia dele E jogamos pros nossos Padrões aqui E já dá pra replicar Mil vezes É, verdade No total Deu uma bola De sorvete ali Nossa No começo Passei mal O negócio era bom Mas passei mal No começo do canal Eu tive uma inspiração De um vídeo Do Pedro Barros Aqui Que a gente Começou a fazer uns vídeos Que bombaram muito Assim Ele montava um skate Assim na hora Em 40 segundos Mais ou menos Ele tirava o shape Riscava Tirava as rodas Colocava Montava o truque Não sei o que E no final ele dropava Sabe E era corte muito rápido Assim Muito rapidinho Eu falei Cara Vamos fazer um vídeo desse Que a gente vai fazer Um dia inteiro Só com corte Muito rápido Assim Daí a gente começou A gravar isso Cara A gente passava o dia inteiro Gravando Era tipo 24 horas Em 4 minutos Desde que eu acordava Trava café da manhã E ir pra escola No carro Daí ver as aulas Tudo bem rapidinho Dava 250 takes Assim o vídeo Era muita coisa Era muita coisa E o gratuizão editando Nossa Na época Era só eu editava Era só o Rodrigão E daí A gente fazia O negócio legal Que era assim Ele me deixava na escola A gente gravava Todos os takes de manhã No caso Ele me ajudava Daí ia pra escola Daí por exemplo Eu tava no oitavo Nono ano E a minha escola Não gostava muito Que eu gravasse Mais ou menos No começo do canal Eu levava o tripézinho E eu ia lá sozinho Meio que fazendo Daí ele me deixava na escola Não tinha ninguém Pra me ajudar A gravar Além do tripé Daí eu ficava Do tempo da escola Até acabar Gravando sozinho Daí ele me pegava Na escola Continuava gravando Até de noite Até dormir E daí fechava Uns 250 takes Que não era todo vídeo É que daí o negócio Fica legal Que fica muita coisa Em pouco tempo De vídeo Daí a pessoa Fica presa ali Não consegue sair Então é legal Esse tipo de inspiração O melhor é Você tentar abrir E olhar Um monte de coisa Daqui a pouco Vem uma ideia E o MrBeast Já pegaram alguma ideia Assim Ah Ele inspira muita gente O cara tá inspirando Em todo mundo O último que ele fez Foi um jogo Foi um O último foi Fantástico Fráquica de chocolates Nossa Mas eles já fazem Um negócio sim Muito recurso financeiro Pra fazer O cara compra um prédio Pra fazer um vídeo Ele pagou Nesse cara O final do vídeo Não sei se eu vou dar spoiler Mas ele dava a fábrica O que ele fez Ele ia dar a fábrica Só que a fábrica É o galpão Lá onde ele grava Que ele montou Ele chega no final Assim Olha cara Você pode ficar com essa fábrica Que tem alguns problemas Lá A cascata de chocolate Não ficou bem certinha Tal, tal, tal É Ele fala pro cara Mas é tua Mas se você quiser Eu compro essa tua fábrica Por 500 mil dólares Você quer ou não? E eu lhe trouxe dois carrinhos Assim cheios de dólar E o cara Tá bom Eu fico Pagou 500 mil dólares Pro cara Caraca Isso real Vocês já fizeram algum conteúdo Assim Com prêmios mais elaborados Assim Tipo Vocês pensam em fazer alguma coisa Nesse sentido? Sim Ou não pensam? Vocês entenderam? Sim Já fizemos Estamos aprendendo Porque é um conteúdo que Viraliza E é da hora também Tipo a sensação de Tu tá ajudando alguém Assim Sim Sim Só que com o nosso orçamento Por enquanto Mas é legal É só que eu não Eu não gosto muito Da ideia de dar Tanto dinheiro Assim Eu acho Não sei se fica um negócio Tão Monetário Não sei se daqui pra frente A gente vai fazer ou não Mas Por exemplo Eu acho que ele Passa um pouco dos limites Assim Eu fico às vezes desconfortável É Não sei se fica um pouco Desconfortável Porque Mas enfim A gente faz uma brincadeira Que assim A gente vai dar mil reais Pra galera E quando a gente anuncia Os mil reais Todo mundo Ah E um pote de mel Olha galera É Tenta descontrair um pouco Pra não ficar tanto Só no negócio monetário Exatamente E o público é diferente também É O público é Mais novo Nem faz sentido É Pra não mostrar que dinheiro É só dinheiro em dinheiro Aí ó Eu vou contar pro Neymar Que tu não é inscrito no canal E tu não deixou o like nesse vídeo 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 E tu não deixou o like nesse vídeo